POP TV O Popular na Web Olá pessoal, olha só onde a gente está Aqui na Autopeças Araucária Hoje a Autopeças Araucária terminando aí o mês de setembro Terminando a campanha especial de aniversário A Autopeças Araucária já está aí há 35 anos em Araucária Exatamente, já são 35 anos aí servindo a comunidade araucariense E a gente está aqui com o Pedro, está aqui com o Rafael Que estão hoje aí no comando da loja, o Pedro que inaugurou Uma pessoa muito conhecida aqui na cidade Pedro, como é que é hoje aí com 35 anos de história Olhar para trás e lembrar de como foi que tudo começou Então Madre Cle, é um prazer receber você aqui Passa um filme, 35 anos do jeito que a gente começou E chegar nesse ponto que a gente está hoje Mas é com trabalho sério, com bons colaboradores Vendendo um produto bom, de qualidade, com preço bom Um bom atendimento, acho que esse é o nosso segredo Que a gente alcançou esses 35 anos aí E pelo que parece o Rafael aí herdou a paixão do pai Pelo segmento de Autopeças Com certeza, desde os seus 15 anos ele está me acompanhando E hoje está me sucedendo E não tem moleza aqui não, não é porque é filho do chefe que trabalha menos né Não, não, aqui a gente está para trabalhar mesmo Para servir o pessoal aí e dar o melhor atendimento E hoje aí, hoje a Autopeças Araucária tem aí em torno de 50 mil itens aí à disposição dos clientes Realmente, nós hoje temos 50 mil itens à disposição dos nossos clientes Nós sempre trabalhamos com estoque disponível para o nosso cliente Então ele pode chegar aqui que o produto está à pronta entrega Então esse eu acho que é um grande diferencial da Autopeças Araucária E Rafael, hoje aí o pessoal, o público do Autopeças Araucária É mais mecânico, é mais consumidor final Como é que está dividido isso? Então, está dividido 50% para cada lado, certo? Então o atendimento hoje que a gente dá, a gente tem um setor dos mecânicos ali A gente já dividiu para dar o melhor atendimento para os dois lados Mas hoje a gente tem tanto consumidor final como cliente mecânico, no caso, né? Está dividido em 50% Legal Pessoal, aqui a Autopeças Araucária fez ao longo deste mês de setembro Uma campanha de aniversário, está encerrando hoje E hoje aí teve sorteio de vários prêmios aí, não é, senhor Pedro? É verdade Então a gente começou no começo de setembro, né? No dia 1º de setembro E combinou hoje com o fechamento, né? Então a gente teve parceria com as nossas indústrias, né? Disponibilizaram alguns prêmios, né? E hoje a gente fez o sorteio Então o feliz ganhador hoje de uma TV 55 polegadas Foi o nosso amigo Tico, um mecânico de contenda Legal E além dessa campanha de aniversário, a Autopeças Araucária Ao longo do ano aí faz um trabalho com relação aos mecânicos Que é um público que eles atuam aí Que tem 50% aí mais ou menos do público deles E Rafael, como é que é essa campanha aí com os mecânicos? Como é que está dividido isso? Como é que eles podem participar? Então, a cada mil reais em compra Eles concorrem a um cupom, certo? Então, até o final do ano Essa campanha vai acumular E a gente vai sortear TV, televisores, no caso E celulares No final do ano, dia 15 de dezembro, já está marcado Vai ter um grande evento ali voltado para esse pessoal Isso, a gente vai fazer uma grande festa para esse pessoal Quando haverá o sorteio desses prêmios aí Legal Pessoal, o nosso bate-papo é rápido Vocês podem ver aqui que a loja está lotada Isso aqui é todo dia No horário que você passar aqui Você vai ter essa movimentação aí Os funcionários Algo em torno de 50 funcionários Porque o Pedro está falando para a gente Trabalhando aí diariamente Para atender a comunidade araucariense A gente parabeniza aqui a Autopeça Araucária Apabeniza o Pedro, o Rafael, a toda a equipe aí E vamos seguindo acompanhando o que acontece em Araucária aí O popular especialista em Araucária E aí Obrigado.